Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, moleque ardia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês mais uma vez sobre PS 2019. Sim, exatamente, quase dois meses de PS 2018, já temos algumas informações quentinhas pro jogo que sairá daqui a um ano. Sim, pessoal, e é um novo rumor que dessa vez é um rumor que, meu Deus do céu, velho, será que teremos o modo história incrementado no jogo? Bom, tivemos a entrevista lá com o André Bronzoni da última ficha que rolou na BGS. E lá eu já fiz um vídeo falando sobre a antiga geração que ele citou. E junto com a antiga geração, ele já falou também um pouco sobre o modo história. E hoje eu vou falar pra vocês se temos possibilidades ou não de termos esse modo incrementado no jogo. Então não esqueça de já deixar aquele seu gostei, que isso sempre me ajudando aqui na divulgação dos vídeos e me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. E também não esqueça de se inscrever aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Que assim você fica por dentro de todas as informações do PS 2019 e por vídeos incríveis sobre PS e FIFA 18. Então vamos lá começar, pessoal. Bom, já vimos que o modo história é um modo bem aclamado por todas as franquias de jogos. Todas as empresas estão tentando incrementar esse modo ao seu jogo. E todos os jogos de esporte, praticamente, todos os jogos renomados já tem esse modo incrementado no jogo. O único que falta mesmo é a própria Konami. Já vemos isso no FIFA 17, no FIFA 18, também no Maiden 18. Já vemos isso também no NBA, que na minha opinião tem o melhor modo história. E ao lado do FIFA, é claro. E também vemos isso até no Fórmula 1 2017. Então, a Konami realmente está vendo que isso é um modo que, para as próprias pessoas, é um modo que realmente rende demais. As pessoas compram jogos para jogarem esses modos e se sentirem realmente como se fosse um filme. E a Konami é um dos únicos jogos de esportes que são famosos, renomados. A série PES é uma das séries mais aclamadas por todo o público que não tem esse modo ainda. O André Bronzoniel, se perguntado sobre isso, ele deixou claro uma coisa. É que eles estão vendo sim, trazendo um modo história, eles estão pensando nessa possibilidade, estão até estudando trazer na próxima versão do PES. Só que segundo ele, o que empatava deles trazerem anteriormente, na versão do PES 2017 ou do PES 2018, é eles estarem produzindo um jogo para a antiga geração. Porque vocês verem que eles fazem um jogo de qualidade para a antiga geração. E segundo eles, o tempo que ele perde fazendo um jogo para a antiga geração, trabalhando em um jogo bom para a antiga geração, limita o tempo deles de trabalhar na nova. Ou seja, impossibilitando que eles tragam um modo história. Eu vou até deixar aí a parte em que ele fala isso. É claro que eu vou pegar essa informação no canal da última ficha, então eu vou deixar o canal aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada na entrevista completa. Beleza? Mas eu vou deixar só um trechinho em que ele fala isso. Uma coisa que a gente pode ver nos jogos, por exemplo, recentemente eu joguei o NBA 2K e ele tem um modo carreira muito profundo, muito forte, tem história. Em que jogo? Então, e a gente vê isso em outros jogos, né? Agora todos os jogos de esporte, uma grande maioria, a gente vê que eles estão migrando, estão botando o modo carreira, o modo história. Como é que vocês estão trabalhando isso? A gente vai tentar trazer isso para um próximo título ou fazer uma atualização via DLC? Não, acho que isso vai ser uma coisa mais para o próximo título. A gente está pensando muito bem em como trazer isso para o jogo, tanto o modo carreira quanto o Master League e até o próprio MyClub. A gente está pensando muito bem nesses modos aí para trazer o próximo ano uma coisa diferente. Como vocês sabem, esse ano ainda a gente tem a geração antiga, né? Então, isso, quem não sabe, eu explico aqui, a geração antiga, ela dá uma segurada na parte de desenvolvimento, até porque não tem como um espaço de um PlayStation 3 versus um espaço de um PlayStation 4 totalmente diferente. Eles são desenvolvidos separadamente? São times desenvolvidos separados também, e aí o próximo ano, que vai ser uma coisa já focada só na nova geração, obrigado, vai ser totalmente diferente, vai ter muitas coisas novas. Bom, vocês ouviram, né, pessoal? Ele diz que está pensando em trazer nas próximas versões. Pode ser que não apareça no PES 2019. Se não aparecer no PES 2019, fiquem tranquilos, porque segundo ele, eles estão estudando essa possibilidade de trazer nas próximas versões. Mas, mano, tem uma boa possibilidade de sair no PES 2019, só que também pode ser que não saia, porque o tempo que eles têm para trabalhar em um modo história, fora todas as partes do jogo, é um tempo pequeno. Mas, segundo ele, porque vocês sabem que o André Blanzone não costuma soltar muitas informações assim, ele consegue esquivar bem nas perguntas. Mas, pelo que eu entendi, eles irão deixar um pouco a antiga geração de lado, pode ser que não lancem, ou pode ser que lancem uma versão Legacy, no mesmo esquema, como é o do FIFA atualmente, né, velho? Lançando meio que uma atualização de uniformes e de elencos, com o jogo na mesma base do jogo anterior, que é o PES 2018. Ou pode ser que eles cancelem o lançamento do jogo, pode ser que eles anunciem que o jogo não será mais lançado, como irá acontecer com o FIFA 19, eu acredito. E trabalhem o jogo 100% na nova geração, trazendo um modo história. Mano, foi isso que deu a entender o que ele falou. Que nesse PES 2019, eles não entraram a trabalhar tão focados assim na antiga geração, pra trazer coisas novas pra nova. E eles falaram também que verá novidades pra trazer no modo My Club e na modo Master League, trazendo o possível modo carreira, que é o modo história. Provavelmente incrementado no Rumo Estrelato, ou em algum modo fora disso, né, pessoal? Mas disso eu tenho certeza, que se não ser... Porque eu acho que eles irão, sim, produzir um modo história dentro do Rumo Estrelato. Só que o modo história não como o The Journey. O modo história mais tímido, vamos dizer assim, com poucas inclusões novas. Não um modo história tão complexo assim, como já vemos no The Journey. O modo história que você tem escolhas na vida do Alex Hunter, comprar a casa, comprar tudo que você imaginar. No PES, eu acho que eles irão tentar trabalhar um pouco, testar. Eu acho que eles irão fazer uns testes nesse PES 2019. Botar no Rumo Estrelato, talvez, com poucas coisas novas. Você ver um pouco de cutscenes na vida do jogador, você tenha mais interações na vida extra-campo do jogador. Só que não tão profundo assim como foi o The Journey. Espero que vocês tenham entendido. Mas é isso que eu acho que eles irão apostar no PES 2019. Meio que testando. Se isso realmente der certo, eles tragam um modo um pouco mais complexo, com escolhas. E com coisas que realmente interfiram de forma direta na vida do jogador. É isso que eu queria trazer pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham entendido toda a mensagem que eu quis passar. Porque é realmente uma coisa muito complexa de se explicar. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem pra vocês. Mas, o modo carreira, o modo história, muito possivelmente, pode aparecer nesse PES 2019. Ou no PES 2020. Nunca sabemos, pessoal. Só que, pelo que ele deixou claro, PES 2019, eles já irão tentar trabalhar nesse termo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu gostei. Que você sempre me ajudando na divulgação desses vídeos. E também dá trabalho pra produzir esse tipo de vídeos. Então, eu conto sempre com a colaboração de vocês, sempre deixando aquele gostei. E eu vou ficando por aqui. E não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima. E falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri